Em uma frigideira grande em fogo médio para baixo, acrescente um fio de azeite, meia cebola média cortada em cubinhos e refogue até ficar transparente. Quando isso acontecer, acrescente três dentes de alho triturados e refogue até dourar. Em seguida, acrescente 500 gramas de carne moída e continue refogando até secar toda a água que soltar na carne. Agora, acrescente uma colher de chá de sal, uma pitada de pimenta-do-reino, três colheres de sopa de extrato de tomate, 100 ml de água e misture até o molho engrossar. Esse é o ponto ideal. Depois disso, em uma frigideira grande em fogo médio para baixo, acrescente duas colheres de sopa de manteiga sem sal e misture até derreter. Quando isso acontecer, acrescente duas colheres de sopa de farinha de trigo e misture por um minuto. Agora, acrescente 500 ml de leite aos poucos e misture sem parar. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Esse é o ponto ideal. Agora, acrescente uma colher de chá de sal, uma pitada de pimenta-do-reino, uma pitada de noz-moscada, 25 gramas de queijo parmesão ralado e misture mais uma vez para agregar. Você já conhece o aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Com ele, você terá todas as receitas na palma da sua mão e será notificado toda vez que fizermos uma receita nova. Além de tudo isso, você vai ter uma área exclusiva que você pode favoritar as receitas que você mais gosta de fazer. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloque para baixar. Após ter feito isso, pegue uma massa de lasanha pré-cozida, acrescente uma colher de sopa de molho branco, depois outra massa de lasanha, mais uma colher de sopa de molho branco, duas colheres de sopa da carne que preparamos, queijo mussarela ralado a gosto e dobre a massa assim como estou fazendo. Repita esse processo quatro vezes, depois passe todas para uma assadeira grande untada com papel antiaderente. Em cada um, acrescente uma colher de sopa de molho branco. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você não vai custar nada e para nós vai fazer toda a diferença. Queijo mussarela ralado a gosto, queijo parmesão ralado a gosto, leve para o forno pré-aquecido a 200 graus e deixe assar por 20 minutos. Esse é o ponto ideal. Aquela receita já está pronta, você pode pegar um e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade e agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau!